Mantendo a memória através da dança. Isaac Dias explica ainda que através da realização da dança, será possível a propagação da memória terena entre os mais jovens. Então é isso aí que a gente sempre lembra, né? E nós não estamos acabando com essa dança por causa de para os nossos netos, bisnetos, né? Para continuar com aquela dança, né? Porque muita gente não sabe o significativo dessa dança. Muitas vezes a pessoa fala que é uma dança, mas eles não sabem o significativo, né? Então é isso aí que a gente sempre lembra, né? Todas as pessoas que chegam aqui a gente explica, né? Além da dança do bate-pau, existe a dança do putu-putu ou joga-abunda. Esta dança é realizada exclusivamente pelas mulheres, sejam elas crianças, adultas ou idosas. A dança do joga-abunda sempre é executada com a dança do corri-xoti-quipaé. Seus movimentos são mais simplificados e se repetem diversas vezes. A dança do corri-xoti-quipaé e a dança do putu-putu são mantenedoras de memória e resistência entre os terena, como afirmou Isaac Dias. Ah, vai continuar porque estão interessados em dançar essa dança, né? Típica, nossa, né? Típica, nossa, né?